Sampaio já no gramado de jogo, o Carcará do Sertão também vem para o campo de jogo. Olha a arbitragem, Sampaio já batendo bola com seu uniforme tradicional. Vamos conferir a escalação, a ficha técnica do jogo, como vem a equipe do Sampaio, como vem o Salgueiro, a arbitragem, tudo isso aqui. No Nordeste FC, você conferindo tudo, os personagens, Sampaio escala, autoriza o árbitro, bola rolando, ajeitou, vai pintar o cruzamento, para o Jeffinho vai fazer, passa e perde a chance. Chegando com muita facilidade, clareou, o Sampaio perdeu uma enorme oportunidade, uma chance incrível. De abril, bateu, o Lucas não saiu, Joécio arrumou, sobrou, para ele, Jeffinho, bateu e o gol! Gol! É do Sampaio! E o Vadiu, a grande área, cruzamento é feito, estava lá de novo, Dudu, apareceu para tentar surpreender, e perdeu uma ótima chance, a equipe do Sampaio chegando muito bem. Olha, está clareando, está melhorando. Olha o Passira chegando, vai emendada, de qualquer jeito, vai direto para fora. Quase, o Passira alcança essa vaga, respondendo. Olha o chute, direto, passa perto, uma pancada pelo ali de fundo. Pintou, 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 o segundo gol da equipe do Sampaio Correia Futebol Clube. Aproxima, rolada, a bola vai fazer, pintou o gol, a bola batida, a próxima entrou, parou, parou, parou. Marcado em virgimento, o camisa número 10, Eric. A Tio Morelândia bateu direto, o goleiro do Sol saiu, saiu agora sim, é dele. Foi empurrado, o Mota, ficou sentindo, o árbitro já havia paralisado o lance. E aí, a falta marcada, o jogo está parado. A bola, a bola, a bola, a Eloy, ajeitou, o chute para o gol, vai para fora, André Luiz. Pintou, pegou na retaguarda, escanteio, Sampaio chegando bem, chegando o Piri, gosta de primeiro tempo. Na Copa do Nordeste, estádio Castelão e São Luís do Maranhão. Por enquanto, Sampaio 1, Salgueiro 0, gol do Jefinho. Jefinho! As equipes vão deixando o gramado de jogo. Próximo da bola, autoriza o árbitro, bola rolando, impedimento não. Ciel penetrou, passou pelo goleiro, vai fazer o gol, bateu o Ciel. Gol! É do Salgueiro! Ciel, que eu disse, é do Salgueiro 0, gol do Jefinho. Pode bater, tem espaço, clareou, disparou direto na trave, olha o zagueiro. Danieli bateu contra o Cá para o Patrimônio. Gol! Da Bolívia querida! Danieli contra! Mais uma pancada! Passou bonito, bateu! Caralho! Caralho! Outra vez, ou a chance do Pimentinha. Vai levando vantagem para aquele setor do campo. Grande Pimentinha. Bateu voltando, Ferreira chegava, bola atrasada pelo zagueiro, quase que complica de novo. A vida do Lucas pela linha de fundo, escanteio. Guilherme Teixeira, tirou bonito, vai fazer o gol, bateu o Guilherme. Gol! Gol! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, concentração, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É do Salgueiro 0. E é de Guilherme Teixeira. Camisa 18. Acabou de frente para Ciel, perigoso, girou bonito, bateu, vai entrando. Gol! Do Salgueiro! Ciel de novo aparecendo bonito, fugindo da marcação. E batendo com categoria. Não deu dessa vez para o Mota esboçar a reaceira. Rolou na frente para a Gefinho, vai fazer, bateu. Marcado o impedimento, o Gefinho disse que não. Assinala o assistente. O Sampaio já tentando chegar para o quarto gol. Vamos lá, vamos lá.